O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste o poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que te confiaste. Ora, a vida eterna é essa, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e lhe veio a ter uma obra que me deste para fazer e agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, mas tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim e eles guardaram a tua palavra. Agora, 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 eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste e eles as acolheram. E reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Vamos cantar o Espírito Santo? Vai com autoridade, com autoridade. Cantemos. Vem Espírito Santo Com teu poder Toda a meu ser Fluir em mim Cante mais uma vez. Vem em casa. Vem Espírito Santo Com teu poder Com teu poder Toda a meu ser Fluir em mim Hoje o céu se abre Nós estamos no quinto dia da novena Vem em criado o Espírito Vem Espírito Santo de Deus Dá-nos os teus sete dons E dá-nos os frutos do teu Espírito Dá-nos a graça De um novo Pentecostes, Senhor Repita Dá-nos a graça Dá-nos a graça De um novo Pentecostes De um novo Pentecostes Nossa Senhora Nossa Senhora Fica conosco neste cenáculo Fica conosco neste cenáculo E dá-nos viver os frutos do teu Espírito E dá-nos viver os frutos do teu Espírito Repita comigo que você que está em casa Nossa Senhora Nossa Senhora Fica conosco Fica conosco E dá-nos a graça E dá-nos a graça De viver os frutos do Espírito Vem Espírito Santo Com toda a força Com toda a unção Vem Espírito Santo Sobre nós Sobre a humanidade Sobre a igreja Sobre o Papa Francisco Sobre nós que estamos nessa novena Sobre aqueles que estão acompanhando pelo rádio Pela TV Pelos aplicativos Vem Espírito Santo Espírito Santo Com teu poder Com teu poder Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Filhos queridos Hoje Esse texto do Evangelho Eu sou sempre apaixonado por ele É verdade que dias atrás Eu preguei Sobre Jesus O eterno e sumo Intercessor Mas O que eu falei Serve agora Para compreender Jesus Nesse Evangelho De João Capítulo 17 É um pouco antes É um pouco antes da sua paixão morte E ele faz essa oração Linda como intercessor Ele faz essa oração diante de Deus Diante do Pai Dizendo e abrindo o seu coração Jesus Vários momentos Ele exultou No Espírito Santo No Espírito Santo Jesus exultou Teve um momento Você lembra Exultando Pai Eu te louvo Pai Porque escondeste as coisas dos sábios Entendidos E as revelaste aos pequeninos Hoje Ele fala mesmo Exultando Agindo Ele vai dizendo Pai Eu já não estou no mundo Pai Eu rogo pelo mundo Pai Eu vou Eles vão ficar Pai Eu rogo por aqueles que me destes E o Senhor hoje está diante do Pai Dizendo eu rogo Eu rogo por essa humanidade Que está tão machucada E eu digo meus irmãos É verdade que a gente olha Para as santas chagas de Jesus Seja no ícone Seja na imagem Seja nas capelinhas Nós vemos um sinal Uma marca de amor Mas o sangue de Jesus Já dizia o Papa Ele não para de ser derramado Ele não para de ser derramado Sobre a humanidade Desde os primórdios Até o fim dos tempos É o sangue de Jesus Correndo na humanidade inteira Então as chagas Estão abertas Glorificadas Mas abertas Porque o mundo ainda Não está Totalmente salvo Essas chagas do Cristo Esse Cristo que reza Pai Eu vou para ti Mas eles ficam E o poder do maligno É muito forte Preserve-os É Jesus É Jesus Hoje Intercedendo Nesse quinto dia Da novena Do Divino Espírito Santo E eu acredito Num Pentecostes Na tua vida Numa cura E eu tenho batido Nessa tecla Filho Que nós não Nós falamos Do Espírito Santo Mas não temos Intimidade Com o Espírito Santo A tal ponto Quantas pessoas Me mandam recados Padre Eu só posso pedir Graça santificante Não filho Você pode pedir Tudo Para o Espírito Santo Ele é Deus Você pode pedir Tudo É fruto Do amor Do Pai E do Filho Amor genuíno Então nós temos Que pedir Vem Espírito Santo Sobre esse mundo Esse Esbagaçado Que não se entende Informação De um que para Que continua É gente Que está no lockdown É gente Que está Se matando Uma violência As chagas Do Cristo Continuam abertas Porque o mundo Está dilacerado Pela igreja De tantos E milhares De católicos Que estão Sem receber Eucaristia As chagas Do Cristo Estão abertas Sangrando Seu coração Está sangrando Por tantas almas Que desejam A Eucaristia O coração Do Cristo Intercede As chagas Do Cristo Aberta Por um Brasil Tão marcado Pela questão Da saúde Mas também Da economia Você sabe Ou você acha Que para Deus A tua situação De carência De fragilidade De desemprego Deus não sente Ora Se Deus Se Deus escutou O grito De uma criança Bastarda De uma Cerva egípcia Ismael E veio em socorro Não vai escutar Não vai escutar Nosso clamor Vem Espírito Santo Espírito Santo Com teu poder Sobre todos nós Com teu poder Tocar meu ser Tocar meu ser Fluir em mim E é esse Espírito Que nos transforma Eu acredito Numa experiência Que você possa fazer Com o Divino Espírito Santo E por isso Nós estamos nessa novena É por isso Que nós estamos aqui E eu peço Por favor Eu dizia ontem Repito Não por ser Não ter o que falar Tenho muito E tenho que me cuidar Com o tempo Porque hoje Meu Deus Mas onde você estiver Lavando a louça Tomando banho Carpindo Nessa semana Vem em Espírito Santo Vem em Espírito Santo Vem em Espírito Santo Vai dizendo meu filho Que o milagre acontece É Pentecostes Filhos Esse Cristo E hoje a imagem Esse Cristo Com as chagas abertas Sangrando Está diante de Deus Intercedendo pela igreja E suscitando Que sejamos apóstolos Discípulos Mas movidos pelo Espírito Prisioneiros do Espírito Como diz a primeira leitura Ah Paulo Oh Paulo Que coisa mais forte Que ele diz E olha Se me permite Uma leitura Eu até ia dizer Um livro Mas amanhã Eu digo um livro Que eu quero que você leia Para celebrar Celebrarmos juntos Dos Pentecostes Hoje eu peço muito Que você leia Atos dos Apóstolos Capítulo 20 Versículo 17 a 27 Meu Deus Que texto maravilhoso Grava lá Atos 20 17 a 27 Quando Paulo diz assim Como prisioneiro Do Espírito Prisioneiro Do Divino Espírito Santo Ah meus irmãos Eu te peço Senhor Me faça prisioneiro Do teu Espírito Me faça Prisioneiro Dedíssimo Eu quero ser Um prisioneiro Do Espírito Santo Eu preciso Desse fogo Tal qual Chamas de fogo Que caia sobre nós Sobre mim Sobre a humanidade Ele diz Eu já servi Já fui tão humilhado Olha o que Paulo diz Eu já chorei Paulo dizendo Como prisioneiro Do Espírito Eu derramei Lágrimas Passei Grandes Tribulações Eu sofri Ciladas Mas sou Prisioneiro Nunca Deixei De anunciar Paulo Ele vivia Com o Espírito Santo Tão forte Nele Esse Espírito Santo Se a gente Se Se sente Arrebatado Pela vida de Paulo Eu me sinto Arrebatado Pela vida de Paulo É porque Paulo Transpirava Por todos Os poros O Espírito Santo E é isso Que nós estamos Precisando Chega de pensar Católico Morno Católico De banco Católico De mentirinha Não meu filho Não Deus não merece Isso Nem você Prisioneiro Do Espírito Santo Se é preciso Chorar Chorarei Por Jesus Movido pelo Espírito Se é preciso Passar Por provações Passarei Pelo Espírito Santo Em Jesus Cristo Nunca Deixarei De anunciar Agora Paulo diz Que me levem Para Jerusalém Vou com o Espírito Santo Peça isso Meu filho Peça Se você não fez Se você nunca fez Um retiro Da renovação Carismática Se você não recebeu O batismo No Espírito Santo Escute o que esse padre Está dizendo Peça E nada Fere o batismo Das águas O batismo Primeiro Aquele é indelével O batismo Da água Batizado em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo É indelével Intransferível Jamais se tira E não tem nada a ver Com esse batismo É um Eu diria Uma confirmação Do batismo No Espírito Santo Você já pediu? Você já Eu fui batizado No Espírito Santo E louvo a Deus Por isso Se domingo Eu vou fazer Abertura na pedreira Paulo Liminski Anunciei hoje No rádio Porque esse Agora daqui pra frente Vai ver Só reza Você quer ficar Na tua casa Fazendo outra coisa Não É hoje Amanhã Quinta noite Nós temos a adoração Do Santíssimo Sexta-feira Nós estamos aqui Sábado Eu rezo a missa Do meio dia E depois as mil Avemarias Mil meu filho Você quer ficar fora? É verdade Que a TV evangelizar Não vai conseguir Passar as mil Avemarias Nem a rádio Mas a minha equipe Do Youtube Já trouxe até de casa Eles estavam trabalhando lá Home office Já voltaram Porque nós vamos transmitir E você pode rezar comigo aqui As mil Avemarias Depois as vinte horas Eu abro a vigília Do Divino Espírito Santo Vamos fazer Vamos meu filho Ânimo ali nessa música Porque nós vamos passar Cantando Rezando Eu abro com a missa Da vigília As vinte horas A noite inteira Nós Aí sim Transmitido pela TV Meu Youtube junto De manhã Missa às oito Às dez horas Eu estarei na pedreira Paulo Liminski Mas o povo não pode ir Eu vou rezar Abrindo o drive-in Com carros E sabe porquê Eu estou feliz De fazer o Pentecostes? Sabe porquê? Porque eu fui batizado Na pedreira Paulo Liminski Há muitos anos atrás Naquela pedreira No dia de Pentecostes E nós teremos lá Das dez ao meio dia Depois eu volto Para cá E a tarde toda De reza Então peça O Pentecostes Na tua vida Peça Suplique Faça como Paulo Eu quero ser Prisioneiro Do Divino Espírito Santo Mas Senhor Primeiro me batiza Eu quero sentir Esse fogo Eu quero sentir Esse ardor Eu quero sentir Essa força interior Como Paulo Não sou Paulo Meu filho Nós estamos Refletindo sobre os frutos Do Espírito Santo Não sei se está Acompanhando em casa Eu perdi Padre Ainda hoje Ou amanhã No máximo A minha equipe Também está desafiada Nós vamos colocar Os frutos Que eu já trabalhei No Youtube O primeiro Que foi alegria O segundo Oh perdão O primeiro Eu não lembro mais Que foi O primeiro O amor O segundo A alegria O terceiro Paz A paz Ontem A benignidade Perdão Ontem A paciência E hoje A benignidade E você vai poder Se preparar Para Pentecostes Hoje ou amanhã Já vai estar lá Para quem perdeu E filho Se você acha Que a igreja Não se move No Espírito Eu dizia Paulo Mas hoje Nós celebramos Um santo Chamado São Felipe Neri As vezes Eu cometo o equívoco Felipe de Neri Não Ele não tem o D E ele teve O Pentecostes Você sabia disso? Tanto que A primeira oração Eu já expliquei Porque quinta-feira E que não será diferente Na quinta próxima Eu estou explicando A missa E eu falei Que hoje É um santo De memória Felipe Neri Ele viveu O chamado E é chamado Na igreja É clássico O Pentecostes De Felipe Neri Quer saber? Vem Vem Espírito Santo Com teu poder Toda a minha ser Fluir em mim Felipe Neri Um santo A oração primeira Dizia Que nós sejamos Inflamados Com o Espírito Santo Como Felipe Neri Foi Padre Eu nunca ouvi falar Desse homem Quando eu estiver Em Roma Numa próxima Peregrinação Vou fazer um padre Missão sobre ele Em mil quinhentos e pouco Noventa Oitenta A igreja vivia Uma grande tribulação Lembre-se Que mil e quinhentos Foi quando Começou A reforma A luterana Mil quinhentos e pouco O concílio de Trento Uma contra-reforma Em mil e quinhentos Foi quando Começou forte O problema Com o grande rei Da Inglaterra Não sei grande onde Alexandre oitavo Uma Saindo da igreja católica Ela passava Um problema seríssimo E o mundo cristão Estava vivendo Problemas sérios E aqui Muitos problemas Positivos e negativos Foi quando Esse homem Filipe Vivia No meio de tudo isso Escondido Numa galeria Em prece E sabe qual era a prece De Felipe Neri Enviai Senhor O vosso espírito E renovareis A face da terra Diz a tradição Que ele foi Até as catacumbas Dos mártires E ele fez Uma novena Ao Espírito Santo Você está entendendo? Hoje é o dia De São Felipe Neri E ele convocou As pessoas Para rezarem Lá nas catacumbas Veni Creator Espíritos Enviai O vosso espírito E renovais A face da terra Diz que quando Chegou No final Desse momento De oração Ele sentiu Uma experiência Mística Que eu e você Podemos sentir Que Paulo sentiu E vou descrever Como estão Nos altos O coração Dele Começou A se encher Ele começou A sentir Uma alegria Como nunca Uma alegria Que ele descreve De amor Mais forte Que nunca Tinha sentido Antes Ele descrevia Que era Uma bola De fogo Que entrou Pela boca Dele E a bola De fogo Parou No coração Ele narra E os outros Que naquela hora Ele sentiu Um excepcional Sentimento De amor E das coisas Divinas Mas era Tão forte Que o corpo Dele Não aguentou Não podendo Se conter Com essa bola De fogo O coração Dele aumentou E foi até A quarta E quinta Costela Porque precisava De mais espaço Esse fato Que aconteceu Com o santo Que celebramos Hoje Aconteceu Na vigília De Pentecostes Sábado E passou Para a história Como Pentecostes E São Felipe Neri Os frutos Daquela experiência Mística Daquele batismo No Espírito Daquela unção Do Espírito Santo Fez com que Esse homem Tivesse tanta doçura Fogo da caridade E o que Que ele começou Fruto Daquela experiência Ele foi Para a catequese Catequizando Todos aqueles Que estavam Em meio As heresias Foi Para a renovação Social Da Itália Foi Para levar O povo De Roma Que estava perdido No meio De tantos escândalos Foi no período Do Papa Borgia Não posso Não posso Entrar nisso Isso é outra História Ele conseguiu Salvar a comunidade De Roma Pela experiência Do Espírito Santo Essa bola de fogo Na véspera Na véspera de Pentecostes Que entra pela boca E vem no coração Cante Vem Espírito Santo Vem Nesse quinto dia Vem Espírito Santo Com 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 Teu poder Vem Sobre Nós Senhor Vem Dá-nos Esse novo Pentecoste Senhor Mais uma vez Peça Peça Eu quero fazer Essa experiência Vem Espírito Santo Com Teu Poder Com Teu Poder Tocar Meu Ser Fluir Em E hoje Terceira E última Parte Da minha Homilia Sem pressa Meu filho Alguns já aprenderam A almoçar Antes Esse padre Fala demais Paciência Outros Depois Hoje Nós vamos Pedir Segundo Gálatas O Quinto Fruto Do Espírito Santo E lembre-se Eu sempre leio Os e-mails É decorrência Dos sete São frutos A benignidade Geralmente A palavra Benignidade É rapidamente Entendida Como ser bom Mas não é Uma pessoa Com atos bons Pode não ser Benigno Explica Eu ajudo Eu estou falando Mais do que Cortês Polito Eu estou falando Que não é uma Questão de Mero Comportamento Social É mais É um fruto Do Espírito Santo E veja Que todas As homilias Eu estou colocando Onde Esse fruto Do Espírito Santo Corrige Você lembra? A alegria A tristeza Você lembra? Você lembra quando eu falei Da longaminidade Ontem Contra Uma pessoa Assurtada Irritação Se lembra do fruto Contra a depressão Pois é Não confunda Porque Benignidade É uma parte Da bondade Benignidade É disposição De ser bondoso Com o próximo Diz respeito A intenção E eu preciso Eu preciso Lembrar Porque na vida Espiritual Na mística Espiritual Os místicos Os grandes Místicos E cito alguns Teresa da Ávila São João da Cruz Catarina de Sena Principalmente Santo Agostinho Nem Indiscutivelmente São Tomás de Aquino Eles falam muito Sobre olhar A reta intenção Lembra que eu falei Que você pode ter Uma intenção Você pode fazer Um gesto Mas se esse gesto Não tem Uma reta Intenção O gesto Perde O sentido Você pode fazer Um gesto De bondade Mas se a intenção Que é a que santifica É a intenção A intenção Com que faço A intenção Com que escuto A intenção Com que dou Uma cesta Básica A intenção Com que eu Acolho o outro Se é para Engrandecimento Lembra Eu já falei Sobre isso Mas eu preciso Que você tenha Claro esse conceito Porque é fruto Do Espírito Santo Essa intenção Reta É benignidade A bondade É uma parte Dela Significa Excelência De caráter Vou dar um exemplo Pensar Bem Sobre as pessoas A priori Uma pessoa Com fruto Do Espírito Santo Ela é benigna E a bondade Dela é Antes de pensar Mal Eu penso bem Eita peste Como é que fica As maricotas Da vida Que você vê Duas pessoas Conversando Hum Você vê Uma pessoa agindo Tem gente Que naturalmente Vai para o lado Ruim Vai para o lado Malicioso Vê uma coisa E já vai Para a parte Negativa É falta Do fruto Do Espírito Santo Porque uma pessoa Que age No Espírito Santo Ela é natural Não é algo Forçado É a lei Moral Positiva O que é a lei Moral positiva É algo que Brota naturalmente Transborda Ela já não vai Com malícia Ela não vai Com Com Mimimi Ela não vai Com mexerico Ela não consegue A priori Num primeiro momento Olhar que a pessoa Está fazendo aquilo Por mal Depois Também não é tonta Se a pessoa Se revela Como algo ruim É óbvio Isso é um dos dons Do Espírito Santo O discernimento Mas antes não E nós estamos Muito aqui Primeiro ruim Gente Olha como isso Atrapalha Dentro de casa Olha isso Como atrapalha De novo Vou pegar Marido e mulher Olha como isso Atrapalha Diga para mim Recebeu uma Está duas pessoas Conversando Marido e mulher Tocou o telefone Quem é A periguete Ô padre Não fala essas coisas Na igreja Eu preciso dar exemplo Senão eu fico falando Com água Com açúcar A pessoa Não entende Na minha pastoral A pessoa Qualquer coisa Que ela faz Você já Vê o mal Está faltando Caráter Está faltando Está faltando Benignidade Está faltando Fruto do Espírito Santo A benignidade Ela tem a ver Com Efésios Capítulo 4 Versículo 32 E quero mostrar Que a benignidade O dom da bom Que não é só bondade A bondade é uma parte Tem a ver Com esse texto Sede Antes de tudo Bondosos Uns para com os outros Como que é essa bondade Um para com os outros Paulo nos explica Os Efésios Compassivos Mais um ponto Perdoando Mutuamente Ah Eu sabia Que o padre ia falar Do perdão Não sou eu Meu filho A benignidade Leva ao perdão A exemplo Como disse O próprio Paulo Como Deus Os perdoou No Cristo Efésios Capítulo 4 Versículo 32 Agora você textual Sede Antes bondosos Uns para com os outros Compassivos Perdoando-vos Mutuamente Como Deus Os perdoou Em Cristo Esse é o dom Do Espírito Santo Esse é o fruto De quem quer viver Esse Pentecostes Como Felipe de Neri Hoje Nos ensinou Sabe meus irmãos A palavra Vem do grego Cristotes Que quer dizer Uma pessoa gentil Internamente Branda Olha a palavra Interno Não é gentil fora É interno Misericordiosa E a benignidade Atenção O fruto Do Espírito Santo Ele não é Não dá só o dom Da benignidade Em relação Às pessoas Pasmem A benignidade Como fruto A bondade É no relacionamento Com todas as coisas Criadas por Deus Desde uma planta A um animal A um rio A uma montanha A benignidade Que brota Do Espírito Santo Nos faz humanos Se eu não tiro ali O globo terrestre Não vou tirar Enquanto não cessar A pandemia Vai mudar Mês que vem Estamos com Ah Então mês que vem Tem mais E se acha Que eu vou largar você E se acha Que eu não vou estar Com você Meu filho No mês que vem Vou estar aqui Com o sagrado coração De Jesus Nós vamos juntos Até o final Evangelizando em casa Plantas Terras Seres vivos Animais Quem vive No Espírito Não consegue Destruir a natureza E nem as criaturas O fruto Do Espírito Santo Benignidade E uma parte A bondade Limpa a boca Porque veja Como as palavras São sujas Ah Tem gente Que tem um palavreado Chulo Sujo Nojento Que nem Água benta Só se for Água benta Criolina E sabão em pó Para fazer gargarejo E precisa Porque uma palavra Destemperada Uma palavra Obscena Ela causa Cangrante Estrago E lembre-se A boca fala O que o coração Está cheio Se você escuta Um dos teus Colegas Com palavras Obscenas Torpe Um linguazar Sujo É porque a alma Está sujo O coração Está sujo Não espere Muita coisa Dessa pessoa As atitudes Uma pessoa Que age Pela benignidade Que é mais Do que Só bondade Ela é uma pessoa De doçura Porque transmite O amor De Deus É uma pessoa Misericordiosa Que diante De uma pessoa Que cai Mesmo nos caluniando Mesmo uma pessoa Que cai Na sua fragilidade Carnal Se entende A palavra Carnal Nós não somos Aqueles Com a pedra Tentando Apedrejar Nós somos Aqueles Que é capaz De dizer Vem comigo Pode contar Comigo Isso é Benignidade Isso é Fruto do Espírito Santo E como eu disse Nada por Obrigação É algo Natural Filhos e Filhas Uma pessoa Que age Pelo Espírito Santo E você Lembra De um texto Que nosso Senhor Disse assim Me ocorreu Para explicar Se alguém Te pedir Um manto Dê também A túnica Lembra Disso Se alguém Pedir Para você Andar Um quilômetro Ande Dois Quilômetros Ele fala Outro termo Quem é Benigno É isso que Jesus está Dizendo Que é fruto Do Espírito Santo É capaz De dar Mais Do que A pessoa Espera É uma Pessoa Generosa É uma Pessoa Que valoriza Cada gesto De carinho É uma Pessoa Que quando Vai Fazer A medida É sempre Transbordante Ah então Tem a ver Com generosidade É claro Meu filho É quem Vai emprestar Uma Ô vizinho Estou precisando De um açúcar Não vai dar Raso Faltando Vai dar Quase Sobrando É isso que O Senhor Disse Benignidade E como O mundo Seria Diferente Se nós Fôssemos E vivêssemos Prisioneiros Do Espírito Santo Se percebe Como o Pentecostes É um santo Remédio Para essa Humanidade Decaída Para nossa Natureza Fragilizada Como o Espírito Santo Que estamos Pedindo Ele é O remédio É a Salvação Do mundo Meu filho Vem Vem Espírito Santo De Deus Vem Espírito Santo Com Teu Poder Com Teu Poder Troca Meu ser Fluir Fluir Em Mim Deus É generoso Deus É benigno Deus É benigno E veja Como ele é Quando Deus Nos fala E você pode olhar Para a pessoa De Jesus Cristo Jesus era benigno Eu vou começar A usar a palavra Bondoso Mas quando você Escutar a palavra Bondoso Você vai entender Que é mais do que Bondade Deus é bondoso Criou a natureza Deus é benigno Criou a natureza Jesus é benigno Jesus é bondoso Na totalidade Da palavra Quer saber como? Eu não vim Para condenar Mas para salvar Quando Jesus É benigno Porque quando ele Olhou para Azaquiel Ele não viu O anãozinho Lá em cima Ele não viu O safadinho Que roubava Dinheiro dos outros Nem de Levi Ele não fala Do que fazemos Mas ele fala Do que Podemos nos tornar Na força do Espírito Benignidade É alguém que olha Para o outro E não julga Pelo que fez Mas pelo que pode Se tornar Assim como Deus Olha para mim Olha para você E ele não fica Jogando na nossa cara Os pecados Que cometemos As burradas Que fizemos Deus não faz isso Com você Nem comigo Deus hoje Está dizendo Eu sei Que pela graça Do Espírito Quem você pode Se tornar Volto a Paulo Deus foi benigno Com Paulo Ele não ficou Toda hora Jogando na cara De Paulo Você foi Cúmplice Da morte De Estevão Você Foi É um assassino Ele olhava Para Paulo E dizia Você será Meu grande Arauto Evangelizador Prisioneiro De Cristo Dá-nos Senhor Esse grande Fruto De o Senhor É um assassino